Nada mais belo na vida do que sabermos todos os dias recomeçar. E quando se ama, não se tem medo. Quando se ama, se é capaz de dizer aquele e aquela que se escolheu nesta escola do amor. Eu te recebo, eu te quero, eu te amo de novo. Que vocês possam sempre contar com a bênção do Senhor a partir de hoje e cada dia de vossa vida. Que Ele vos acompanhe, guarde, proteja e defenda em todos os caminhos. Amém. E quando se ama, se é capaz de dizer aquele e aquela que se escolheu nesta escola. Que Ele vos acompanhe o que, me ele foundersu, agora com a borrachada de BoAAirazie, Que Ele vencemos. Que Ele vos acompanhe, vá ou Vem Se inscreva no canal 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 Por isso eu vos pergunto perante a igreja É de livre E espontânea vontade Que o fazeis? Sim Abraçando o matrimônio e desprometer amor e fidelidade um ao outro É por toda a vida que o prometeis? Sim Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar Educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim Então para manifestar o vosso consentimento Encelar a Sagrada Aliança do Matrimônio Diante de Deus e de sua igreja aqui reunida Deem um ao outro a mão direita Eu, Jaime Te recebo Viviane Por minha esposa Eu te prometo ser fiel Amarte E respeitarte Na alegria, na tristeza Na saúde, na doença Todos os dias da nossa vida Ninguém separe O que Deus uniu Amém Amém Seja com essa aliança Em sinal do teu amor E da minha infidelidade Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Espírito Santo Amém 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 Em sinal do meu amor Amém 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.